10 mil, gente! 10 mil? Uhum! 10 mil, gente! Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos de Chico Museu novamente aqui na casa da Valdirene e Francisco. Tudo bom? O Francisco acabou de chegar aqui do Carnaubal. Exatamente. É almoçar no ponto já? Já. Daqui a pouco vai almoçar? Almoçar, é. E aí é o seguinte, tem aqui uma carta para o Francisco ler. Para me ler? Tem uma pratoinha ali. E como ela não está lá para a cidade, você vai ler no lugar dela. Tá bom. E aí tem uma carta também para a Valdirene, porque o pessoal quer ver ela. Só leitura, né? Conversando mais. É de Itália, 19 de outubro de 2019. Você falou o quê? Itália. Ah, sim. 19 de outubro de 2019. Olá, amiguinhos. Quero desejar felicidade a vocês. Acompanhe os vídeos e conheci a história de muita gente da TV Cultural Chico Museu. Obrigado. Quando assisti o vídeo Fazendo a Casa, logo pensei, quem casa, quer casa, né? É, foi tua frase lá. Foi a frase. E foi isto que aconteceu. Hoje vocês estão nessa humilde casa. Sei que estão sonhando, fazendo planos. Sim, continue fazendo planos. Continue agradecendo que tudo vai dar certo. Oro por vocês e peço que a união de vocês dure para sempre. Saibam que gosto muito de vocês, desejo felicidade, saúde, paz, alegria e muitos anos de vida. Um abraço para todos. Elizabeth. Pronto. Bom, aí quem ia ler essa carta agora seria a Toninha. Como ela não está, você lê a carta dela que ela mandou para ela ler. Daqui a pouco você riu, Val. Só uma carta de apoio, de carinho, de incentivo. Olá, Toninha. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Sei que está nervosa. Era pra estar, né? Era pra estar. Sei que está feliz. Quero parabenizar a sua linda família. Sei que não é fácil a luta, mas termo que temos que seguir. Esta simples carta é para lhe desejar saúde, paz e alegria. E muitos anos de vida. Sempre assistiu os vídeos e você disse que não foi fácil o início da sua vida. Já para seu amado filho Francisco, que está sendo um pouco mais fácil. Visto que muitas pessoas do bem sempre estão ajudando vocês. Fico muito feliz com os vídeos de recebidos. Logo mais vai ter recebidos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Elisabeth. Dona Elisabeth. Exatamente. Ela assiste os vídeos, gosta muito e torce pra vocês. Ela chama vocês de amiguinhos. Amiguinhos. E agora é pra Val, né? É Val. Eita Val. Agora é minha vez, gente. Estão calminha vocês? Um pouquinho. Eu costumava, tá acostumando já. Sim. Olá, amiguinhos. Valdirene, parabéns. Ou deixar pro Francisco ler. Mas eu já li. Ou a Tonha lê. Não tem mais escrito. Você quer ler, ou o Francisco lê, ou a Tonha lê. É mesmo. Eu já li. Legal. Não, porque a gente pensou que você não ia conseguir ler, assim, tanta timidez e emoções. É, foi tipo uma brincadeira, né? É, exatamente. Tipo assim, que as pessoas... Para se contrariar, né? Exatamente. Para a pessoa descontrair, para relaxar um pouco. Ficou nervosa. Porque ela já começa agora a falar nos próximos vídeos, porque sempre ela fica sem assunto. É, fica nervosa. É o nervosismo, exatamente. É a emoção. Portanto, são cartas de apoio, como você viu. E a Dona Elisabeth mora na Itália, ela assiste esses vídeos, acompanha tudo e sempre torce pra gente. Às vezes manda recebido, às vezes manda essas mensagens de apoio. E aí... É muito bom, né? Assim, os pessoal de fora, né? Manda essas cartas pra gente, a gente lê. E a gente vai melhorando mais o desenvolvimento, conforme cada vídeo vai gravado, a gente vai ficando menos nervoso, né? Que aí vai pegando mais intimidade com a câmera, né? Com o celular. Com o celular, né? Mas fala sério, vocês estão nervosos ou estão calmos? Estão um pouco nervosos. É? É, já estamos quase acostumando, né? Pois que bom, Francisco, porque eu estou nervoso. A gente pensa que a gente pode ter gravado milhões de vídeos, mas sempre dá o nervosismo. É, gravar um negócio assim, que realmente mexe muito. Porque é uma coisa muito séria, né? Aí sempre dá o nervosismo na gente. Principalmente quando fala assim de carta, desse recebido que às vezes vem, que a gente... Eu tenho que falar pra vocês, tem que falar... Aí a gente vai ler, fica nervoso, até sabe a palavra e fica embaralado na língua, né? Ou seja, mexe com a gente de qualquer forma. Mexe. Aí tem gente que chora aqui nas vizinhanças. A Tonha também estivesse que estaria muito emocionada, porque ela gosta muito de... Claro que o incentivo, o recibe, ele é importante. Claro que é importante isso, mas tem outras pessoas também que gostam desse lado, da mensagem, da... Exatamente. Da força, do incentivo. Às vezes, é melhor uma mensagem de apoio. É muito boa, é uma mensagem de apoio, né? Não sei como é que é. Entendi. Aí como é que ficou, quem vai ler? Porque era pra ser a Val, o Francisco ou a Tonha. Como ela não está aí, sem ser um de vocês dois. Que é pra ler a outra carta que tem mais emoções, porque... Você viu, você daqui quase não tem texto, a outra é bem grandona. Eu acho estranho essa carta. É, eu vou ler lá. Acho melhor ela ler? Ela quer ler? Aqui está escrito aqui, quem vai ler? Eu leio. Pronto. Vamos lá. Francisco, olha pra cá. Deixa ela só lê lá, não olha pra lá não. Parabéns, amiguinho, vocês acabaram de ganhar mais... Mais... Calma, pra ficar tranquila. Ela tá... Tava nervosa. Não pode rasgar a carta, não. Descobre aí. 10 mil, gente! 10 mil? Uhum. 10 mil reais para construir o sonhado a casa de vocês, Elisabeth. Gente, que legal! Olha, gente! Mostra pra cá. Eu tô me frio, meu irmão. Meu Deus! Muito obrigado, Elisabeth. Já vamos dar continuidade, né? Já tinha uns 5 mil que a dona Sandra Mendes mandou. Exatamente, já tinha 5 mil. Agora com 10 mil, dá 15 mil reais. 15 mil já vai, já... Garantir a casa de vocês. Graças a Deus. Muito obrigado, né? Ao senhor e a todos vocês que assistem. Principalmente, a senhora Elisabeth, que mandou os dinheiros, né? E tá acreditando em nós. Como o senhor falou mesmo, só assiste todos os vídeos. Sabe que a gente é humilde, pobre. Humilde! E... Como o senhor falou, a gente fica nervoso, fala essas coisas nos vídeos, né? Que a gente, tipo assim, tem um pouco da nossa história. Que aí... Que é muito... Bom. É, é muito bom e... A gente passa por um bocadinho bom, né? Uma pestozinha, né? E muito obrigado, né? Por esses 10 mil que você mandou pra nós, né? Muito obrigado mesmo. Já vai... Continuar a casinha, né? Nossa casa é humilde, né? É pequena, vai ser pequena. Já vai... Nós fizemos... Nós fizemos a planta. Vai ser oito por oito, né? Dois quartos, uma sala. E um banheiro dentro de casa já. E já tem a abordagem, um começo bom, né? Um andamento bom. Exatamente. E muito obrigado por essa força e esse apoio. E as cartas também, né? Que você mande sempre cartas pra nós ler. É muito bom, sabe? Às vezes, tipo, esse incentivo aí. Gente, eu sei que... Pra quem assiste, né? Pensa que é brincadeira, né? Pensa que a gente não fica emocionado, nem nada. Mas... Dez mil reais de hoje em dia, pra gente ganhar. Assim, não é... É ter uma longa história pra esse dinheiro chegar aqui na nossa mão. Tem tanta burocracia que vocês nem imaginam, né? Tem que levantar cedo todos os dias, né? Todos os dias tem que levantar cedo. E é muito dependioso pra ter que vir gravar as vidas e tudo mais. E a gente agradece de todo o coração. Todo o coração, né? Esse dinheiro que os pessoal mandam pra gente, né? E que ainda tem gente de bom coração neste mundo. Que ainda... Manda pra gente. Que a gente não sabe nem... Não sabe como nós está no caso dos vídeos, né? Mas nem imaginava que a gente existia, né? Aí fica, mano, que, mano, graças a Deus tem gente de bom coração neste mundo que manda... Que acredita ainda na humildade dos outros. Não, e eu ainda tô sem palavras pra... 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 Pra dizer... Eu só acreditar mesmo quando o doutor T.R. da casa erratado mesmo. Que eu não... Olha aí, ó. Meu irmão, eu tô tremendo aí, ó. Nervosismo, gente. A gente tem gente... E agradece a todos que mandam. E a senhora da medalha, Elizabeth, só mandam muito obrigado a senhora. Muito, muito obrigado mesmo. De todo o coração. A senhora mandou. E muito obrigado mesmo, viu? Eu estou até sem palavras. Pra... Tanta... A felicidade que eu tô por dentro. Meu senhor. 10 mil reais. Eu ia ganhar... Se eu fosse trabalhar pra... Com as pessoas da casa com 10 mil reais, eu ia ganhar... Dentro de 10 anos. Um pouco, quase, hein? 10 meses. 10 meses. É, 10 meses. A mil reais o salário por mês. Por mês. Seria um ano trabalhado. Aí, aqui, o recibo. Esse, olha, o recibo aqui. Tá na conta do Raimundinho, do... Dono da loja de material de construção. Ele já tá sabendo. Já tá sabendo, né? Tem 15 mil reais à disposição pra você. Que muito em breve vai começar aqui a casa. Muito em breve. Esse é o recibo original mesmo. Mostra pra cá. Aqui, ó. Não dá pra mostrar por causa de muita luz aqui. Mas é o recibo de 10 mil reais. Como você disse, tá sem acreditar. Sem acreditar. Ontem mesmo, né? Ontem eu estive conversando com o Raimundinho. Ele... Me falou que na outra semana já vai começar a trazer o material já pra começar o levante. Na outra semana já. E muito obrigado, Dona Elizabeth. Muito obrigado. De coração mesmo, viu? De coração. Ainda tô até sem acreditar. E que a senhora mande muitos casos, né? De incentivo, de apoio. Que às vezes a gente... É bom a gente ler essas cartas sem de outros fora. De apoio. É agradecendo, Dona Elizabeth, né? Que a gente pensava que era... A gente pensava que era só as cartas mesmo pra gente ler, né? É, pra incentivar a gente a lutar, continuar... Continuar sonhando, acreditando. É. E quando a gente abre uma carta e olha assim... A gente pensa que é qualquer coisa, mas não é. É uma coisa maravilhosa. É um incentivo mais ainda, viu? É. Eu abri pra ver se era... Tipo, alguma coisa de incentivo. Você abriu muito o Calminha que eu vi. Quando eu fui ver... Aí eu olhei, parabéns. Aí eu vi aquele pedaço coberto. Isso não é normal. Aí eu olhei... Esse presente que a Dona Elizabeth mandou pra gente. Nossa, mas ela é tão generosa com a gente, né? E... E posso pra felicidade de vocês, que vocês, em momentos difíceis, conversam, pra vocês viverem a vida inteira juntos e com o apoio dessas pessoas que, desde o início, estão lhe apoiando, que vão continuar lhe apoiando, porque acreditam em vocês. Porque acreditam em nós, né? Nos nossos sonhos, né? E como eu falo, né? A gente já é um amiguinho dela, né? Em todos os vídeos. A gente agradece muito a todos que mandam essas doações pra nós, né? E nós desejamos muita felicidade pra ela também, né? E um dobro, né? Um dobro. Muito pra ela. E muitos anos de vida também pra ela. Minha amiguinha. É. Aí eu era amiguinha nossa, amiguinha. Amiguinha. Muito obrigado, dona Isabel. Muito, muito mesmo, viu? Dona amiguinha. Agradecer muito, vindo, a quem acompanha o seu canal, né? Que nos acompanha. A Nóia, a Timirinha, a Janaína, vários, todos os pessoais dos vídeos, né? Faldina, Conselho e João Mourado, até muita gente. Todos os pessoal que acompanham os vídeos, que sabem, né? Que a gente vai dar roça, dar roça pra casa, casa pra roça. Que é, obviamente, que nós somos humildes, né? Seria muito difícil vocês construirem uma casa vivendo essa diária. Exatamente, na diária da roça. Seria muito difícil. Deve ser fácil manter, mas... Pra se manter, a gente vai indo, trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho pra ali. Aí vai arrecadando, arrecadando, ai, comprar uma coisa, comprar outra. Aí tem vezes que a gente passa até, tem vezes que falta, né? Mas a gente vai trabalhando e vai conseguindo, né? Vai dando um jeito. Vai dando um jeitinho, exatamente. Vai dando um jeitinho. No entanto, que vocês gostaram de ler as cartas. Muito maravilhosas as cartas. E cada palavra foi escrita com carinho, com atenção, com muito amor, né? E com muitos sonhos. Sonhos também. Dona Elisabeth Madona, da Itália. E agradecer a ela e a todos vocês que nos assistem, assistem todos os vídeos de nós e que gostam dos nossos vídeos, que compartilham. Muito obrigado a todos. Obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Dona Elisabeth. Obrigado mesmo. Dona Sandra Mad, de todas as pessoas que nos ajudam e que ajudaram vocês aqui. Exatamente. Muito obrigado a todos. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto